Avaliação da Semana de Prevenção de Acidentes. Então, foi um trabalho que aconteceu nos dias 3 a 6 de setembro nas três escolas, no CEMEI, na Escola Municipal e no Colégio Estadual e também em uma das noites com a comunidade de adultos com os pais. Então, tivemos três equipes trabalhando, duas da Coppel, uma com o caminho da segurança. Foi na quadra, uma palestra mais lúdica e outra palestra também da Coppel, com o uso de material didático. E uma terceira equipe da Polícia Militar, o pessoal do... Como é que chama? Do Proerb. Quer dizer, nós tivemos o CRAS, o Proerb e a Coppel. O CRAS com o Tenente Euderdan, A Coppel com o caminho da segurança mais as palestras e a PM com o programa Proerb e palestras. Então, não sei o que vocês... Eu vi o vídeo que a... A Daí faz uma manifestação... E... Surpresa. É, dizendo o quanto foi importante. Foi, mas foi muito bom. Então, não sei se você quer... Contar um pouco como é que foi o trabalho lá no CMEI. Como eu já falei, né? O trabalho, eu achei, sim, muito importante para as crianças, né? Não só para as crianças, para nós também, né? Porque foi uma... Eles usaram o lúdico, né? Para trabalhar com as crianças, porque as nossas crianças são muito pequenas, né? E eles prestaram muita atenção no que foi passado e interagiram também com os meninos, né? Falando que realmente eles soltam pipa mesmo perto das linhas de fio, né? Mas sabem que não podem. Porque quando a menina perguntou para eles se eles podiam soltar pipa lá, eles falaram que não, que não podia. Mas eles não têm outra opção de brincadeira, né? De recriação, de coisas assim, né? Então, a opção deles é, como eu falei, é soltar pipa, é brincar na rua, é brincar na casa do coleguinha, ficar jogando bola por aí, se arriscando até no meio dessas ruas, né? Sem ter noção do perigo, né? Porque eles não têm noção do perigo, né? Mas eu achei muito importante. Eles gostaram muito, né? Eu achei fantástica aquela história que a senhora contou para o capitão quando entrou, né? Ah, sim, o capitão do arreço. Só que, infelizmente, eu não me recordo o nome deles, sabe? Mas ele entrou na sala, assim, né? Quando eles viram ele, né? Ficaram assustados, porque muitos têm medo, né? Porque a nossa comunidade aqui é, querendo ou não, é uma comunidade violenta. Sim. Então, eles viram a polícia, alguns ficaram com medo, né? Aí ele chegou na sala, começou a conversar, sentou no chão com eles, começou a conversar com eles. Aí eu dei uma olhadinha, assim, tinha alguém sentado no colo dele, outros abraçados com ele, conversando, e ele no meio, assim, sabe? Tentando explicar e falar, e eles tudo em volta, sabe? Foi bem interessante, sabe? O coronel Dabu, inclusive, me perguntou o nome do capitão, né? Aham. Infelizmente, eu não sabia. Pois é, eu tomei na hora, assim, porque eu estava aprendendo a sala lá com o capitão e a palestra ao mesmo tempo, porque elas estavam acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, eu dava uma olhada ali na apresentação dos meninos, ia lá na sala para ver como estavam as crianças, né? Mas foi muito interessante. Infelizmente, eu não me recordo o nome dele. O que vocês acharam que você chegou a acompanhar aqui, né? Não, assim, porque a gente, quando está ali dentro da... Eu não sei ficar na secretaria, agora eu estou aqui na biblioteca. Então, a gente não tem, né, esse tempo para participar dessas coisas na escola. Na verdade, deveria ter também, né? A gente poder participar e... Porque eu achei... Às vezes, quando o Dabu pediu fazer um Dabu, Fugidinha, eu vinha, ficava aqui na porta, olhava, vendo as palestras e eles mostrando... Interessante, porque eu achei, assim, superinteressante. Eles montaram tudo ali, né? Os postes, os sonhos, os espíritos. Eles fizeram aqui uma montagem ali em cima que eu fiquei, assim, eu parecia uma criança, né? Olhando aquilo tudo, assim, nossa, que legal. Então, quando eu podia, eu dava uma fugidinha e ficava ali na porta assistindo. Mas, assim, pelo comentário dos alunos, foi muito bom. Eles tiveram, assim, noções que antes eles não tinham muito, né? De perigo, de tudo. Conscientização. Eu acho que foi, na minha avaliação, assim, eu acho que é a Semana da Pátria. É uma semana que se busca, as escolas normalmente fazem um programa diferenciado nesses dias. Então, nós podemos, quem sabe, vamos discutir isso, manter uma programação diferenciada para a Semana da Pátria com atividades deste... nesta ideia de trazer coisas relativas à segurança, à cidadania. É, porque eles não nos gostam disso. Eles gostam de coisa diferente. Então, é... Eu acho que nos deu, também, um modelo de estrutura que funcionou bem. Quer dizer, criamos três espaços e todo mundo passou pelos espaços. Então, significa que nós podemos manter no próximo ano, pensar três ambientes de trabalho onde todos os alunos possam passar por eles de manhã e de tarde. Aqui tem uma situação muito sui gêneris, vamos dizer, sui gêneris, que é o CEMEI, a escola municipal e estadual um lado do outro. Quer dizer, dá para... até deixa de ser cansativo para quem vai falar, porque uma hora ele está falando para a criança de 4, 5 anos, outra hora para a guri de 16, 17, né? E os professores. Então, essa interação entre as três escolas é um negócio extremamente importante. O ano que vem, talvez, até dê para simplificar, unindo mais as escolas, né? Para não ter que, às vezes, repetir a mesma coisa tantas vezes, né? O que for viável. Agora, essa aproximação, vamos dizer assim, a gente ia lá... Onde é que está o pessoal? Está na outra escola. Onde é que está essa aqui? Ah, foi para lá. Foi até divertido. Foi muito boa. Então tá, vamos colocar na programação do ano que vem, vamos discutir uma temática pertinente para essa semana.